No meio da mata eu vi um piá de dois mutum Piá, maquiá, re, tumbava a maninha Tum, 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 elara, re Tum, 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 elara, re Tum, tum, tum No meio da mata eu vi um piá de dois mutum No meio da mata eu vi um piá de dois mutum Piá, maquiá, re, tumbava a maninha Tum, tum, tum Piá, maquiá, re, tumbava a maninha Tum, tum, tum No meio da mata eu vi um piá de dois mutum No meio da mata eu vi um piá de dois mutum Piá, maquiá, re, tumbava a maninha Tum, tum, tum Piá, maquiá, re, tumbava a maninha Tum, tum, tum No meio da mata eu vi um piá de dois mutum No meio da mata eu vi um piado de dois votos Piada carreta o bala maninha, tu, tu, tu No meio da mata eu vi um piado de dois votos Piada carreta o bala maninha, tu, tu, tu Saraculha que chorar na mata, chama chuva que vem no verão Sabia que eu tô lá no terreiro, alegria pro meu coração Tira cora piola e na mata, sabe o tuba que vem no verão Sabia que eu tô lá no terreiro, alegria pro meu coração Passarinho que canta em gaiola, é pulou que não desabonchou Passarinho que não canta fora, é que nem pouco que não alastrou Passarinho que canta em gaiola, é que nem pouco que não alastrou Passarinho que não canta fora, é que nem pouco que não alastrou Cantar passarinho tutu, cantar passarinho tutu, cantar passarinho tutu, ô bandinha, passarinho tutu. Caracura, viola na mata, chama-chuma que vem no verão, caminhata do lado do guerreiro, alegria pro meu coração. Caracura, viola na mata, chama-chuma que vem no verão, caminhata do lado do guerreiro, alegria pro meu coração. Passarinho que tá sem gaiola, é que nem fogo que não alastrou Cantar passarinho tutu, cantar passarinho tutu, oh maninha Passarinho tutu, cantar passarinho tutu, cantar passarinho tutu, oh maninha